O Miquelito está no ar, muita alegria vai rolar Uma historinha nova pra você, fique ligado na TV O Miquelito está no ar, muita alegria vai rolar Uma historinha nova pra você, fique ligado na TV O Miquelito está no ar, muita alegria vai rolar Marquinho, Vivico, vem aqui, deixa eu te mostrar o que eu fiz Mas eu não quero que ninguém desta fila saiba o que eu fiz, tá bem? Esse bando de fofoqueiros, faz um pouquinho Olha aqui, meu amor Só que eu não quero que ninguém descubra esse lindo bolo de aniversário que eu fiz Do seu picoco Ai, mãe, tá de tomo delícia Marquinho, você está encarregado de cuidar desse bolo até eu voltar Se acontecer alguma coisa com ele, você já sabe Caiu, mãe Caiu, mãe Aqui Marquinho Você não tem que brincar, ó Não, eu tô pedindo Ó, a brincadeira é o seguinte Eu explico, você não vai entender, né? Marquinho Marquinho Marinho 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 Puxa, cadê a liga que foi chamar o Marquinhos e parece que não vai voltar nunca mais? Então vamos brincar de... Ué, cadê o Miguelito? Foi pra sua casa te chamar. Pra minha casa? É. Pessoal, há uma emergência. Já pra minha casa. Já. Pessoal, eu acabei de descobrir qual foi a surpresa que a Dona Tita fez pro aniversário do seu picô. E o que é? Um bolo enorme, uma delícia mesmo, cheio de recheio e uma cobertura branca com rodelas de laranja em cima. E onde tá? Tá aqui. Não sobrou nem um pedacinho. Não sobrou nem um pedacinho pra mim? Não sobrou migalhas? O bolo do seu picoco? A minha mãe vai me matar. O que nós vamos fazer, hein? Se vocês quiserem, eu posso devolver. Queremos! Não! Eu só queria ajudar. O que foi que aconteceu? Uma tragédia. Uma catástrofe. Uma hecatombe. Não sei. Isso tudo aí que eles falaram, eu não sei o que quer dizer. Significa que nós estamos perdidos e é tudo culpa sua. O que foi que você fez, Miguelito? Se você não tivesse comido o bolo que a dona Tita preparou de aniversário pro aniversário com o seu picoco, nada disso teve acontecido. Então é essa a preocupação de vocês, crianças. Isso não é motivo pra tanto desânimo? Numa situação como essas, o que a gente faz pra resolver o problema? Usa as pernas pra fugir da dona Tita. Nananina noca, Miguelito. Usa a cabeça. Cachola foi feita, foi pra funcionar. Portanto, crianças, vamos pensando numa solução. Tive uma ideia. Eu, Greca. Vamos comprar outro bolo. Com que dinheiro? Eu não falei que era boa a ideia. Eu tenho algum dinheiro. Se eu venho economizando há cinco anos. Toma, bolão. Pega aí, Marquinhos. Pega aí. Pega esse dinheiro aqui. Eu vou comprar outro bolo e volto logo. Tô pirulitando. Tomara que ele não coma o bolo de novo. Pai, não é só menina que limpa. Eu tô ajudando. Olha, pessoal. Olha o bolo que eu comprei. Olha, que lindo. Dá até pena de comer. Ah, eu como. Não. Tá dando água na boca. É por isso que eu vou guardar. Não, Miguelito. Eu também. Não coma o bolo. Não coma o bolo. Não me liga. Olha, o que que você vai fazer? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Olha, o que você fez? Eu só queria ajudar. A gente não vai ter dinheiro. Pra comprar outro. Não vai mesmo. A gente pode esperar que cortem as nossas cabeças. Ou a gente pode fazer um bolo igual a esse. Dois copos e meio de farinha de trigo. 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 Esse é de trigo? Esse lá não é de trigo, não, hein? É de trigo. Quieto, bolão. E aí? Um. Dois. Dois e meio. Falta meio. Vai deixar cair. Espera. Ó, eu acho que tem muito pouquinho. Põe tudo. Põe mais. Vai fazer um bolinho pequeno? É. E agora? É. Dois copos e meio de açúcar. Açúcar. Enfia aí dentro do copo. Um. Um. Dois. E meio. Acho que ainda tá pouco. Põe tudo. Vai, bolão. É. 180 gramas. 180. De chocolate em pó. De chocolate em pó. Ó, óleo. 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 Vai pôr. Quanto diz aí? Põe, Lilica, que a gente vai vendo. Falta pouco. Falta 30. Mais um pouquinho. 170. Tá aqui, 170. Tá bom. Agora põe óvulos. Óvulos? Põe. Quantos óvulos? Vai pôr. Ai. Pate um no outro. Não é isso. Não é isso. É, agora tem que pôr água. Água. Água no bolo. Põe leite. Põe leite que é melhor. É mais gostoso. Leite. A receita tá errada. Tão falando água. Mais? Põe mais. Quanto? Fala aí. É, não pode ir lá. É. Agora falta sal. Põe sal e fermento. Sal. Vai, pronto. Ah, mas fica salgado esse bolo. Mais. Tá bom. Agora mexe. Mexe tudo. Mexe. Rápido ou devagar? Vai mexendo. Aqui, ó. Lá, bolão. Tem umas pontas. Ai, não. Não sacola pra lá, bolão. Será que tá certo? Tá tudo como tá aqui, milica. O cheiro tá bom. Pera aí. Pera um pouco. Tá faltando alguma coisa. Dá aqui essa aqui. Acho que o fermento é bom. Cresce bastante bom. Pera. Pera, pára. Não vai caber. Ela não for, não, Lilica. Vê, vê se tá bom. Vê se tá bom. Experimenta. Experimenta. Tá bom? Acho que tá. Você nem faz isso. Ai, não, não faz isso. Para. Pera. 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 Não! Fala, cara! Fala, cara! Fala, cara! Essa cor não tinha que ser maior? Não. Eu acho que vai dar. Foi só mais um, pera um pouco. Tem a menina que foi eu, eu mesmo. Fica ótimo. Vai ficar um bolo pequeno. Vai ficar um bolo pequeno. Tá demorando, pera. Do jeito que tá cheirando, eu acho que já tá pronto. Falta dez minutos. É, tá cheirando... Tá cheirando queimado! Tá no máximo! Quem foi que mexeu no botão? Eu não fui, não saí daqui. Eu nem passei lá. Eu só queria que fosse mais rápido. Olha o que você fez, Miguelito! Eu só queria ajudar. Não! Vai ficar bem agora. Agora a gente tá frito. Vamos ver o que deu pra salvar. A gente tá frito. Viu? Ui.. Este bolo tá parecendo mais o bolo do aniversário do Trácula. Marquinhos! Cheguei! Olha o meu morrido. Esse bolo tá parecendo mais o bolo do aniversário do trácula. Marquinhos! Mas o que que está acontecendo aqui? Por que que vocês estão todos brancos? Nada não, dona Tita. A gente estava brincando de fantasma, né? Vai, 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 vai. Vai você, dona. Ai, graças a Deus que meu bolo está salvo. É hoje que eu conquisto o coração do seu picoco. A minha festa vai ser de arromba. Ai, meu Deus, de arromba. Eu só quero ver o que a dona Tita vai fazer quando ela descobrir o que a gente fez com o bolo. Ela não vai descobrir. Eu tenho um plano. Um plano? Quando a dona Tita for servir o bolo, a Lilica vai me empurrar e eu... caio em cima do bolo. Espero que o senhor esteja feliz com essa modesta surpresa. Eu não poderia deixar passar em branco o seu aniversário. Estar em sua casa já é uma surpresa agradávelíssima. Espero que a dona Tita tenha seguido direitinho a receita que eu lhe dei. Era a receita do bolo de laranja de suaviza. Rodolfo, que bolo delicioso, meu filho. Mas eu acho que era bolo de chocolate, hein? Felício, por favor. Eu vou falar. Obrigada. Bom, eu não poderia deixar de dar algumas palavrinhas ao meu grande amor... Quer dizer, amigo. Seu picoco. O senhor... é um esteio para esta vila. É um suporte... nas horas mais difíceis. É o último bom pãozinho da caixa de chocolate. É um amigo. Como todos. Desculpe. Desculpe. Obrigada, obrigada. Desculpe. Essa mulher está falando só três horas e meia. O que mais será que ela tem a dizer? Ela já está na hora da gente comer esse golo. Três horas, estou por favor. Bom, atendendo a inúmeros pedidos, eu vou encerrar o meu discurso dizendo... Feliz aniversário, seu picoco. Feliz aniversário, seu picoco. Não, 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 não. Chegou a hora mais esperada da festa. Um tolo. Não, 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 não. Seu predileto. Receita da dona Parola. Eu vou buscar. Sai, sai. Lelica, então presta atenção, hein. Quando ela chegar, você empurra o Miguelito em cima dela. Atenção, atenção. Parabéns a nós. Mas o que significa isso? Não é a receita da vovó. Atrás dele! E o seu picoco, dona Carola? Onde está o seu picoco? Vai comprar um novo livro de receitas para a senhora, dona Tita. Chore. Não sabe por mim. Alguém tem que ser responsabilizado por esse papelão que eu passei. A senhora está borrando a maquilagem, dona Tita. O único culpado fui eu. Eu sabia! Eu sabia! De hoje em diante, o senhor está proibido de pôr os pés na pílula. Mas eu só queria ajudar, dona Tita. É, dona Tita, dá licença. Não, Lilica, eu não quero falar agora. É, eu precisava falar com a senhora sobre uma coisa. É, sobre o bolo. Lilica, eu estou ocupada arrumando a casa, eu não quero falar sobre isso. Eu quero esquecer que esse dia existiu. É, dona Tita, é que não foi o Miguelito que estragou o bolo. Fui eu. Fui eu! Não, mamãe, fui eu. Não, foi eu. Não, não, Lilica, fui eu. É, mamãe, fui eu. Fui eu, Lilica. Meu carrinho. Meu super-avião supersônico. Meu cobertor. Vem cá, cachorrão. Eu também vou sentir saudade, menina. Era tão bom brincar com os meus amigos aqui. Miguelito. Eu preciso falar com você. Não precisa falar nada, não, dona Tita. Eu já vou embora. Não vou voltar nunca mais. Miguelito. A dona Tita resolveu voltar atrás. E você não vai precisar mais ir embora. É verdade, dona Tita. Eu vou poder ficar? Você pode ficar. Mas se aprontar mais uma... Eu prometo, eu não vou aprontar mais nada, não, eu juro. Eu vou ficar muito comportado. A senhora nem vai perceber que eu estou aqui na vila. Eu vou ficar de olho em você. Obrigado, meus amigos. Mas agora a gente tem que se comportar direitinho. Porque senão a dona Tita vai brincar comigo de novo. E aí eu não vou poder mais ficar aqui. Vamos brincar? Isso não. De quê? Do quê? De Catita. De Catita. De Catita. Não vou não. A Elika não pega. Catita. Gente, tem um bolo aqui. Um bolo? O que? Michelito! Michelito! Música